Você sabia que Zootopia 2 está prestes a revelar um lado sombrio da cidade? É, muito bom, muito engraçado. O lugar onde as cobras vivem. Seu mentiroso! Nick Wilde e Jude Hobbs estão de volta em Zootopia 2 e começam a investigar o Gary, uma cobra que acabou de se mudar para Zootopia. E parece estar envolvido em algum mistério dessa vez. Não tô nem aí. Isso vai acabar levando a Jude e o Nick a investigar um dos casos mais bizarros da vida deles. E caramba, será que vai rolar o casal mais chipado? O casal de animais mais chipado da internet? Ah, você sabe que me ama. Será que eu sei? E o novo personagem, Gary? Quem que é esse cara? E por que ele tá se escondendo? Eu acho que Zootopia 2 vai levar a gente pro coração dos grandes mistérios da cidade. É isso, acertando a mosca. O Gary, ele vive num lugar que a gente não viu ainda. Então, será que as cobras vivem num local subterrâneo? Cheio de sombras, de escuridão. Essa é a coisa mais ridícula que eu já ouviu. Vai ver exatamente esse lugar sombrio que Zootopia escondeu da gente. E Zootopia 2 quer explorar. Adorei! Essa sempre foi uma dúvida de todo mundo, né? Em Zootopia 1, os répteis, as aves e até mesmo os animais marinhos, eles não aparecem. E as teorias mais fortes é que esses animais ou eles serviam de alimento pros animais em geral, ou eles simplesmente viviam em outros lugares da cidade. E é o que acabou de se confirmar. E conhecendo a abordagem de Zootopia, a justificativa pros répteis não estarem na história com certeza vai ser bem profunda. Até mesmo que as cobras, elas são vistas como animais nojentos, traiçoeiros. O que será que Zootopia 2 está preparando? Eu não sou de desistir. Foi revelada também a primeira arte conceitual de Zootopia 2, com vários novos personagens e até mesmo o retorno de personagens antigos, como o próprio Flecha. Flecha, Flecha, você deu brecha. Também tivemos o primeiro teaser oficial na D23. E a sinopse do filme, Zootopia 2, parece ser tão importante e tão necessário quanto. Vamos conferir tudo isso agora. Olá, eu sou o Matilde Sinsk e rolou a D23, o maior evento da Disney do ano. Onde um monte de novidade saiu. E a gente fez uma cobertura muito legal lá nos stories do Instagram, no Reels e aqui no YouTube também. Então se você não quiser perder as próximas novidades, os próximos vídeos sobre o universo de animações, se inscreva no canal. Perderia a cabeça se não tivesse grudado. A primeira coisa que a gente pode observar aqui é a própria logo de Zootopia, né? A paleta de cores continua igual. A tipografia também é a mesma. Só que o número 2, ele tem algo diferente, né? No finalzinho tem uma cauda. Então essa cauda faz esse número 2 parecer uma cobra. E por conta disso, pelo fato de eles estarem dando bastante ênfase pra essa cauda aqui, que eu acredito que é a cauda do Gary, isso quer dizer que o filme ele vai tratar com muito foco os répteis. E isso me despertou um grande interesse. Porque primeiro, no primeiro filme um monte de animais não aparecem, né? A gente não vê as aves, a gente não vê os répteis, a gente não vê os animais marinhos. Onde é que eles estavam? Tinha teoria dizendo que, que nem eu falei, que eles serviam de alimento. Mas na realidade, a grande verdade é que eles só viviam em outros lugares da cidade, né? Porque, como a gente pode ver, a Zootopia é bem adaptável, só que não pra todo mundo, sabe? Por exemplo, uma cobra, talvez uma cobra não se encaixaria muito bem nesse universo aí, né? Nessa cidade, nessa grande metrópole, que é a Zootopia. E as aves, por exemplo, elas devem ter uma cidade aérea, né? Que nem os ratos. Os ratos, eles têm o próprio local onde eles vivem, né? Onde tudo é muito pequeno. Então isso com certeza é justificado com cada animal vivendo um habitat que é mais adequado pra ele, né? Mas será que os répteis têm alguma razão pra estarem isolados da cidade de Zootopia? Será que tem alguma conspiração maior por trás disso? Ok. Tá. Eu acredito muito que as serpentes, elas vivem isoladas por conta do preconceito. Por conta do preconceito, que os outros animais não aceitam muito bem elas, mas a gente já vai falar disso. A gente já vai entrar nesse assunto, nesse assunto delicado e polêmico. Então segura aí, tá? Eu tenho que dar um aviso aqui, é muito importante, porque depois vai ter gente dizendo Oh, o Juscenei, ele não avisou. Eu queria tanto e ele não avisou isso aí. Então, que fique avisado agora, tá? O meu livro de viagem no tempo chegou nas últimas unidades. Como assim últimas unidades, Juscenei? O que que isso significa? Significa que quando eu assinei com a editora pra imprimir o livro, eles imprimiram uma quantidade X, mandaram pro Brasil inteiro, e agora essas unidades estão acabando, né? Essa é a primeira edição do livro. E sendo bem sincero com você, eu não sei quando eles vão imprimir outras unidades. As informações que eu tenho é que a primeira edição do Mistério no Tempo, ela tá acabando. Então, se um dia você passar no shopping e você se deparar com o livro, saiba que essas são as últimas unidades da primeira edição, né? Eu recomendo que se você tava pensando em comprar, não demora muito pra comprar, tá? Porque eu quero muito vir aqui e dizer, gente, vamos entrar na segunda edição, mas eu não tenho controle disso. Eu não sei quando vai acontecer, eu quero muito que aconteça, tá? Porque eu amo essa história, eu amo esse livro, eu sei que quem leu também ama muito. Mas pra garantir que você não vai ficar sem o seu Mistério no Tempo, tá? É por isso que eu tô avisando isso, tá? Porque depois as pessoas vão dizer, não avisa hoje, Juscelino. Tô avisando. Se você quiser ter o Mistério no Tempo pra garantir o seu, link na descrição pra você comprar o livro lá na Amazon, tá bom? Ou você também pode comprar fisicamente nas maiores livrarias do Brasil. Mas não deixa de garantir essa história que você vai se apaixonar pra caramba, tá bom? Esse daqui, na minha frente agora, é o primeiro teaser oficial de Zootopia 2, que foi exibido na D23. Só que tem um problema, galera. A gente, infelizmente, não pode fazer como a gente faz da forma tradicional, que é reagir e comentar. Por que eu não posso reagir? Porque é uma gravação, entendeu? Alguém da D23 gravou, postou no YouTube, e a Disney pode vir aqui e derrubar o vídeo, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu vou mostrar as imagens, né? Que são imagens que foram divulgadas, mas o teaser eu não posso reagir. E tem bastante coisa nesse teaser, sabe? É uma pena que a gente realmente não possa fazer um react. Mas a primeira delas é que o Nick Wilde, ele é oficialmente da polícia, né? Ele virou um policial agora, junto com a Judy Hopps. Isso é bem legal, o personagem ele evoluiu. E eles estão usando uma vestimenta no estilo praia, sabe? É uma vestimenta mais colorida, né? Porque eles estão ali no habitat natural dos animais marinhos, né? Eles vão ir conversar com um leão marinho. Isso é legal, né? A gente vai descobrir agora que o universo, ele vai além ali dos mamíferos, né? Tipo, o onça, leão... Adorei! E a construção do universo está bem no nível de Zootopia. Se você observar aqui, a gente tem uma loja de penhores de camarões. Então, camarões também existem nesse universo. Deve existir tubarão, golfinho... Tem tudo, na verdade, né? E o Nick e a Judy, eles estão aqui, porque no teaser eles vão conversar com esse castor, que está aparecendo na imagem, pra perguntar, né? Pra pedir algumas informações. E esse castor, ele leva eles até um leão marinho, que diz que não viu nenhuma cobra, né? Que se tivesse uma cobra por ali, ele com certeza teria visto. A gente consegue ver também que o Nick Wilde, ele está bem assustado em algumas imagens. E a sinopse, ela também diz que a relação entre a Judy e o Nick Wilde, ela pode entrar em conflito. Eu não sei exatamente ainda porquê. Isso vai ser por conta da relação, da discussão sobre o que é um animal ser traiçoeiro, né? Porque o Nick Wilde, ele foi considerado por muitos anos como traiçoeiro. Então ele agia assim, porque por que ele vai agir diferente? Se é isso que a sociedade espera dele, né? E talvez a Judy, ela ainda tenha essa visão com o Gary, que é uma cobra, que ela pode ser traiçoeira. Se o mundo sempre vai ver uma raposa como traiçoeira e não confiável, não faz sentido querer ser outra coisa. A D-23 ainda trouxe outras informações muito legais sobre Zootopia 2, como a primeira arte conceitual com todos os personagens da animação. Ela tá carregada de personagens novos e até mesmo personagens antigos da franquia dos Zootopia. A Judy, ela tá aqui e parece que está dirigindo um Hot Wheels junto com o Nick, né? E o Nick Wilde, ele tá bem assustado. Atrás dele está o Gary, né? Que é a cobra. E ela originalmente vai ser dublada pelo Ki-Hui Kwan. Essa cobra, ela me lembrou muito a K do Mogli, né? Até mesmo pelo estilo dela. E o Gary, ele parece ser uma cobra de uma espécie que é bem grande, né? E eu acredito que, como eu falei antes, a importância dele vai ser muito grande nesse filme. Tanto por conta do número 2 da logo, né? Da cauda e até mesmo por conta da abordagem dos Zootopia. Atrás deles também tem um castor, que é aquele castor que vai ajudar eles a conseguir a informação lá com o Leão Marinho. O chefe Bogo tá aqui. Também tem a família de coelhos da Judy. Eles voltaram, né? O amigo pilantra lá do Nick. O que parece um rato em cima de um drone. A gazela retorna, né? Também a gazela é dublada pela Shakira. Agora, isso daqui, cara, isso daqui é bizarro. Olha só, né? Parece que é um podrão, né? Um hambúrguer aqui. O que é esse hambúrguer? Parece que tem uma joaninha em cima. Isso daí, cara, se a gente para pensar, é bizarro. Porque se o hambúrguer não é feito por uma joaninha, ele é de joaninha, né? Não foi isso que eu disse? Então, o que será que esses animais nesse universo de Zootopia, né? Em que eles não caçam mais? As presas, né? Os predatores, eles se acostumaram com o novo estilo de vida? Eles têm que se alimentar de alguma coisa. É que nem a gente. A gente não caça, mas a gente se alimenta de algo. Então, será que eles se alimentam de insetos? Esse hambúrguer é um tipo de carne que essa galera come? É. É muito bom, muito engraçado. E aí, a gente tem aqui, ó, o último da fila, né? Vocês viram só quem que é o último da fila? É o Flecha. O bicho preguiça, né? Flecha, flecha, você deu brecha. Flecha, flecha, você deu brecha. E olha só, presta atenção nessa sinopse aqui de Zootopia 2 que revela informações muito importantes da trama. Jude e Nick se encontram na trilha sinuosa de um réptil misterioso que chega à Zootopia e vira a metrópole dos mamíferos de cabeça pra baixo. Isso é bem interessante, né? Porque é um réptil misterioso que chega em Zootopia. Ou seja, realmente, répteis não estão em Zootopia porque eles não devem ser bem-vindos lá. Porque quando chega um réptil, os animais, eles já meio que ficam olhando estranho, sabe? Ainda mais um réptil que é uma cobra gigante. Ele ainda vai virar a cidade de cabeça pra baixo, né? O que vai causar algum tipo de investigação. É por isso que o Nick e a Jude estão nessa missão. Eles estão investigando alguma coisa que envolve o Gary. E aí a sinopse, ela continua, né? Pra desvendar o caso, Jude e Nick devem ir disfarçado para novas partes inesperadas da cidade, aonde sua crescente parceria é testada como nunca antes. Obrigada e boa noite! Olha só como Zootopia é genial, cara. Eles mais uma vez vão explorar uma pauta sombria, né? Dentro de uma animação, sem deixar ela muito sombria. Eles fazem isso de forma sutil e ainda conseguem fazer muito bem. O primeiro Zootopia, de 2016, é um filme muito necessário. E eu acredito também que é um filme muito importante pra toda criança assistir. Ele fala sobre presas e predadores. Só que ele não está falando sobre presas e predadores. E é isso que é interessante. Tome cuidado com todos os predadores. Raposas são as piores. Na história ali, os predadores, eles sempre caçavam as presas. Só que aí os animais, eles evoluíram, né? Eles se desenvolveram. E agora eles vivem numa sociedade em que as presas e os predadores convivem. E os predadores, né? Que são as raposas, os leões, as onças. Eles não caçam mais. Eles não fazem mais isso. Querida, podemos ter evoluído. Mas no fundo, ainda somos animais. Só que de repente, de uma hora pra outra, os predadores, eles começam a ter ataques de raiva e atacar qualquer tipo de animal ali. Que faz vir à tona aquele antigo preconceito de que peraí, se eles estão atacando outros animais, eles podem atacar a gente em qualquer momento. Então a gente tem que dividir a cidade. Eles não podem mais conviver aqui. Um alce está em estado grave após ser vítima de um urso polar selvagem. Este foi o vigésimo sétimo ataque. Volta pra floresta, predadores! Eu sou da savana! E aí no final, pra quem ainda não viu o filme, eu não vou dar spoiler do que acontece, mas você acaba descobrindo, né? Que quem está fazendo isso é uma pessoa, né? Um animal que quer continuar com essa ideia de que presas e predadores não são iguais, eles não podem se misturar. Você está vendo só como o roteiro, ele é inteligente e ele não está necessariamente falando de presas e predadores. E quanto mais tentarmos entender uns aos outros, mais diferenciados cada um de nós será. Então a associação que Zootopia faz ao preconceito, à discriminação, é algo muito inteligente e muito necessário. Então eu estou bem interessado pra ver por que que os animais, eles não gostam das cobras, por que que elas vivem isoladas, qual que é o lugar que eles vivem, sabe? Será que é debaixo da terra? Será que é um lugar afastado? Será que é um lugar sombrio? É um lugar desconhecido de Zootopia que a gente ainda não viu e que pode ser bem perturbador. Principalmente porque se a gente considerar que as cobras viverem nesse lugar, talvez não seja a opção delas. Talvez elas não queriam viver num lugar que é precário, num lugar que é nojento. Só que era o que tinha pra elas, porque elas tinham que se afastar da cidade, senão os outros animais não iriam aceitar elas lá. Zootopia 2, na minha opinião, tá se mostrando um filme muito necessário. Cara, qual que é o seu hype? Comenta aqui, ó. De 1 a 10, qual que é o seu hype? O meu é 11. Essa eu empolguei. D23 trouxe muita novidade. O filme estreia em novembro de 2025 e a gente com certeza vai reagir, trailer vai trazer muitas novidades, então se inscreva no canal e não esquece de conferir o nosso último vídeo sobre a D23 de Toy Story 5, né? Aqui eu falo sobre o perigo da extinção da infância como a gente conhece, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!